Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o arquiteto Felipe Gdermit. Nós vamos para mais um tutorial aqui, bater um papo legal com vocês. E vamos falar, mais uma vez, de fachada. Mas nós vamos falar da fachada posterior. E eu quero dar algumas dicas aqui para vocês desenvolverem essa representação de uma forma interessante. Por que eu vou começar falando da posterior aqui e vamos abordar o assunto da posterior? Vamos entender o seguinte, quando você cria uma fachada, você cria um arquivo dentro do Revit, vou tirar até aqui, reportar vista. O que acontece? Geralmente, qualquer template do Revit, você vai encontrar todas as vistas com essa característica, de externo para dentro, permeando os espaços. Só que o que acontece aqui? Se eu clicar aqui nessa vista, vamos abrir aqui, olha o que vai acontecer. A gente não consegue mostrar ela total, tá? Você pode editar essa vista, tá? Você pode editar a representação gráfica, ocultar alguns elementos e representar. Mas eu quero te mostrar aqui uma forma que eu acho que é interessante a gente criar isso aqui de forma específica. Vamos entender aqui um pouquinho? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos entrar em vista, vamos entrar aqui em elevação, ó. Vamos clicar aqui em elevação e olha que interessante aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Tá? Olha o que vai acontecer. Ele criou e automaticamente meio que ele direciona, tá? Só que se você der um zoom aqui, você clicar nesse círculo, tá? E você marca aqui, ó. Deixa eu tirar esse texto para você entender. Aqui, ó. Se você clicar nesse círculo, ó. Você está vendo que tem um quadrado aqui, ó. Você pode criar uma nova vista, tá? Então, ó. Vou desmarcar essa seta aqui que ela não precisa. E aqui sim, ó. Eu vou criar uma vista em específico, tá? Então, você precisa entender também que aqui, ó. Ele vai criar uma linha de projeção a partir dessa linha trancejada para aquele sentido, né? No caso aqui, o lado direito. Então, nós vamos clicar aqui. Nós vamos desmarcar, recortar vista e recorte visível. E olha só que interessante. Nós começamos a ver a nossa vista, tá? Vamos recapitular algumas coisas aqui. Então, ó. Quando a gente cria essa vista, nós temos que cuidar a profundidade. Até uma aluna me perguntou ontem, que entrou em contato comigo, estava desesperada, que não conseguia ver o corte dela por completo. Por causa disso aqui, ó. Porque você não fez, passou toda a projeção necessária até o fundo aqui, tá? Isso pode acontecer com corte. Então, ó. Quando você cria, ó. Você tem que transpassar o máximo possível aqui, né? Para dar todas as vistas, como você vai ver agora que criou aqui, ó. Tá vendo a diferença? Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender como que a gente configura essa vista para deixá-la configuradinha aqui e ajustada. Tá? Pessoal, como que eu gosto de configurar uma fachada, tá? E os presets que eu gosto de utilizar aqui. Então, ó. Eu vou remarcar mais uma vez, recortar vista e região de recorte visível. Eu vou remarcar ele aqui, ó. Vou clicar nele, nessa linha de projeção e vou editar recorte aqui, tá? O que que vai acontecer aqui? Vamos entender aqui um pouquinho, tá? Então, ó. O que que vai acontecer aqui nessa região aqui para a gente trabalhar dessa forma? Ó. Então, ó. Tô com a linha de projeção aqui, certo? Olha lá, ó. Tô com essa linha de projeção. O que que eu vou fazer? Eu vou editar ela. Então, ó. Eu vou transpassar ela aqui, ó. Nos limites laterais, tá? Vou colocar até divisa. Eu entendo que o meu nível de fachada é sempre alinhado aqui. Então, eu não coloco a espessura do piso aqui nesse caso, tá? E aqui em cima, acima desse detalhe, ó. Eu vou transpassar aqui uns dois metros, tá? Então, ó. Eu crio um deslocamento de dois metros. Desmarco o copiar e passo aqui em cima, ó. Copiar. Isso aqui vai variar de acordo com a fachada que você tá trabalhando. Com o tamanho da sua prancha, né? Personalizar. Eu também vou colocar aqui, ó. Um metro para as laterais, tá? Para deixar a lateralzinha aqui legal também. Beleza? Então, ó. Delimitei a minha vista aqui, certo? O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou desmarcar a região de recorte, tá? Então, ó. A minha vista, ela vai ficar aqui. Beleza? Então, olha o que que eu vou fazer agora. Eu vou salvar a minha vista, tá? Vou salvar ela. Vou deixar salvo aqui, ó. Ela vai... No meu caso, esse arquivo tá um pouquinho mais pesado. Ele leva um tempinho aqui para salvar, tá? Mas o que que é importante você entender aqui? Que sempre que você faz a vista e recorta, dá um save. Deixa ela salva ali como uma vista para você. Eu não gosto de criar bloqueios de vista aqui, tá? Eu prefiro trabalhar e editar a representação gráfica sempre para uma vista geral. Vamos esperar aqui um pouquinho. Olha só. O que que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá. Presets, né? Que a gente tem que cuidar aqui dentro de uma fachada, na minha opinião. Ó, por exemplo. Essas linhas de corte que você está vendo aqui, ó. Eu não vou utilizar. E nem essas linhas de níveis, tá? Então, não é só essas linhas que eu vou utilizar dentro da minha vista, tá? Então, eu vou ocultar. Outra coisa também, eu vou melhorar o meu nível de representação gráfica aqui. Deixa eu ver. Ó, ainda não liberou aqui. Agora, vamos lá. Então, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, com o botão direito. Vamos vir aqui a ocultar na vista a categoria. Então, ó. Eu oculto a categoria aqui, tá? Então, ó. Tanto essa categoria de corte quanto projeção, a gente oculta. Olha lá, ó. A gente deixa a nossa fachada mais lisa. Você vai ver que ela adequa de acordo com o nosso recorte. Vamos lá. Então, ó. Vou colocar o nível alto de representação. Você vai ver que dá um upgradezinho aqui de espessuras. E nós vamos ocultar esses elementos externos aqui. Então, ó. A gente vai deixar elementos que não estão nessa vista aparecerem aqui. A gente evita o máximo, tá? Vamos melhorar a representação gráfica dessa fachada aqui. Então, olha só. Esse é o tutorialzinho mais... A parte mais legal que eu acho aqui, ó. Você vai marcar sempre o seleção... Ó, opções de exibição de gráfico, né? Você vai aplicar aqui, ó. Suavizar as linhas com a suavização de serrilhado. Você vê que as linhas ficam mais firmes. E a segunda coisa que você vai fazer é mostrar sombras de ambiente. Então, ó. Você marca as sombras de ambiente. Olha o que vai acontecer. Vai dar um efeito de profundidade aqui na tua vista. Beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Uma imagem de fundo, tá? Essa imagem que eu vou utilizar, ela vai ser uma imagem que eu baixei aqui na internet só com o céu, tá? Mas dá uma pesquisadinha, tá? Tira um tempo, ó. Pra baixar um fundinho, ó. Ela é bem simples. Era uma imagem gratuita, tá? Olha a diferença aqui que fica na vista, ó. Esse contraste, tá? Porque o meu preset de fachada que eu vou usar é preto e branco. Então, eu gosto de deixar essa configuração, beleza? Nós vamos falar de sombras depois. Olha só. Tá vendo essa linha de ambiente aqui, ó? É linha de separação do ambiente. Você vai clicar comando VH ou ocultar categoria, tá? Aí você não tem linha indesejada. Ó, confere dentro do teu projeto se tem alguma linha que tá bugando. Ó, por exemplo, carro lá da rua, ó. Vou ocultar porque não tem que aparecer aqui. Agora, tá vendo esses elementos aqui, ó? Do projeto aqui, ó. Essas vegetações, esses detalhes. Pessoal, eles são legais. Só que eles não podem chamar mais atenção do que o projeto arquitetônico. Então, eu seleciono todos eles. Clico com o botão direito e coloco uma sobreposição de gráficos. Eu vou marcar aqui, ó, por elemento. E vou marcar meio tom. Olha o que vai acontecer. Tá vendo aqui, ó? Ó, todas as minhas decoraçõezinhas, elas ficam aqui, ó, com meio tom. Olha lá, ó. Elas estão lá. Eu não vou tirar a importância delas, mas eu vou deixar elas com meio tom pra não estragar ali, não poluir demais o projeto. Beleza. Galera, outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar linha de projeções nas aberturas. Você percebe que tem diversas projeções de escoadeiras. Você vai fazer o seguinte, tá? Você vai vir em modificar. Você vai vir aqui, ó, em manipulação de estilos de linha e vai colocar projeção. Então, ó. Olha lá. Na porta, ó, todas essas projeçõezinhas, elas passam a linha pontilhada, tá? E não linha sólida, tá bom? Então, ó, eu manipulo especificamente nesse projeto essas linhas aqui também pra não deixar linhas indesejadas. Beleza. Pessoal, um elemento como esse da porta, por exemplo, se você acha que ela tá muito poluída, ó, muitas linhas, você também pode botar uma sobreposição de meio tom. Porque ela não é tão importante quanto o projeto aqui, ó. E ela tá um pouco mais pra trás. Então, também é válido colocar, criar alguma exceção ali no projeto pra gente fazer essas projeções. Beleza? Ok. Que categorias que são importantes dentro de uma fachada pra você colocar aqui, tá? O que é importantíssimo aqui, na minha opinião, tá? Se você tem alguma paginação em específico, é legal você colocar as alturas. Então, vou te dar um exemplo aqui, tá? Colocar cotas no projeto, caso você tenha de alturas diferentes, eu recomendaria você colocar, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho alturas diferentes praticamente em todas as arestas aqui do projeto. Tá vendo aqui, ó? Ó, e tem esquadrinhas personalizadas também. Então, ó, pego aqui, ó. Ok? Então, ó, coisas que são específicas. Então, essas alturas diferentes, ó, recordes diferentes, você pode pegar aqui, inclusive, ó, eu acho extremamente válido fazer isso aqui, tá? Porque provavelmente ele só vai aparecer aqui, mais importante, ó, aqui na fachada, tá? E eu não vou ter mais nenhum lugar que vai mostrar tão bem quanto isso aqui. Então, ó, eu posso colocar detalhes específicos. Não marco aqui, evito marcar esquadrias, tá? Porque isso eu fiz nos cortes, né? As alturas e tal. Mas aqui fica legal fazer esse tipo de detalhe, tá? Se tu tem alguma paginação específica pra tua necessidade. A gente não tem nenhum revestimento específico aqui que vai alterar. Mas paginação de concreto, tá? Eu quis fazer isso aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de vir anotar e identificar todos os materiais. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? É, eu acho que eu vou mandar pra cima, né? Ó, se puder alinhar os textos. Ó, cuida sempre a linha de projeção. Então, eu já deixei parametrizado o identificador de material. Então, o material, ó, ele, aqui você percebe que todas as cores são iguais, tá? Então, é legal, às vezes, você até ter uma, uma duplicação de informação, tá? É importante, ó. Olha lá, eu tô colocando aqui. Essa linha, eu não gosto, eu, eu, ó, eu gosto da linha reta aqui. Eu não sei, ó, é do próprio répte aqui que ele dá uma torcida. Se tu tira o zoom, ele não aparece. Ó, aqui também, ó, não ficou retinho. Não gosto. Do próprio, ó, aqui parece reto, mas não tá 100%. Então, o que que eu faço? Eu marco os materiais, tá? Até a cor é por isso, beleza? Olha só, por isso que eu coloquei a cor em azul. Então, eu identifico aqui, ó, tudo que é vidro, tá? Você pode vir aqui, ó, por exemplo, ó. Tá vendo? Ó, eu coloco o tipo do material, tá? Isso é bem importante, tá? Aqui fica um pouco mais fácil, tá? É uma fachada mais simples. Mas olha lá. O que que eu faço? Eu faço cotas, que eu acho que é importante. Coloco textos, tá? No caso aqui de materiais, tá? E representação gráfica. Veja com a própria imagem, ela é autoexplicativa, tá? Pra gente finalizar esse contexto inteiro, tá? Nessa aula rapidinha aqui. O que que a gente vai fazer? Pessoal, nós vamos colocar uma sombra, tá? Então, como é que a gente adiciona sombra, ó? Você vem em opções de exibição de gráficos. Você vai vir aqui, ó, em sombras projetadas. Olha o que vai acontecer. Olha lá. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos entrar em iluminação. Nós vamos diminuir aqui de 50 pra 15 na representação. Olha como é que ela fica aqui, ó. Tá? Então, pessoal, em menos de 15 minutos, eu consigo manipular uma fachada e deixar ela redondinha, tá? Informações que vocês consideram importantes, vocês podem colocar aqui. Vai de acordo com vocês, tá bom? Mas o manipular linhas, manipular representação, o encaixe é esse pra você usar pelos projetos, tá? Usa, abusa disso aqui, estuda, tá? Nós temos várias aulas aqui dentro do meu canal também, onde você pode estudar representação gráfica, né? E essas informações, mas a ideia é de trazer aqui como que você pode representar um projeto arquitetônico dentro do Revit, tá bom? Usando as informações certas, também aprendendo a lapidar de acordo com a tua necessidade, tá bom? Então, seguinte, não deixa de se inscrever no meu canal, tá? Se você tá me assistindo pelo Instagram, ou se você tá me assistindo aqui pelo YouTube, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o conteúdo com seus colegas da arquitetura, engenharia, design de interiores, tá? A gente tem um monte de conteúdo bacana aqui pra vocês acompanharem, então, ó, só de dicas, ó, praticamente a gente, quase todo dia nós temos de, assim, ó, ou nós temos todo dia, de segunda a sexta, um vídeo aqui ou uma live, tá? Todos os dias, às vezes tem os dois juntos, tá? Então você pode acompanhar conteúdo praticamente diário aqui dentro do canal, tá? Nós temos shorts aqui diários também, tá bom? Onde você pode acompanhar dicas rápidas aqui, tá? Tá linkado aqui também, vocês podem acompanhar. Tem muita dica aqui rápida que você consegue aprender de forma bem prática, tá? Acompanha lá. Galera, então, vocês podem ver os vídeos, tá? Aqui os vídeos hoje, ele é um pouco mais solto os assuntos, então eu vou abordar diversas coisas, tá? Então você pode acompanhar aqui no canal, mas tem muito vídeo pra você assistir. Tem aqui as minhas lives, tá? Então vocês também podem assistir a última série, ó, tem quase 100 vídeos aqui da última série de modelagem de interiores, pra quem quiser assistir a modelagem de interiores, eu recomendo pra vocês assistirem, pra quem quer aprender a fazer famílias em alto nível de qualidade. Eu também lancei lá na minha lista VIP, na sexta-feira, o meu curso residencial, tá? O meu curso completo, que eu falo sobre esse projeto inteiro do zero, tá? Dentro do meu curso. Então, pra quem quiser, é ainda somente ver o WhatsApp, tá? Exclusivo lá, pra quem quiser entrar na minha lista VIP, também pode entrar. O meu curso sobre esse projeto aqui, pra quem quiser. É só entrar no meu WhatsApp aí pra adquirir. Ainda tá só por lá, por enquanto. Galera, aqui tem as comunidades também, mas vamos lá. Ó, tem... Pessoal, dentro da Hotmart tem diversos produtos meus, tá? Faz um tempo que eu não falo sobre isso, mas assim, ó. Você pode adquirir todos os meus pacotes de projetos, tá? Hoje são cinco coleções de projetos lá, todos diferentes. E tem onze pacotes de blocos, tá? Onde você pode adquirir todos os materiais, tá, pessoal? Ó, você pode entrar aqui, ó. Ó, por exemplo, o pacote oito é voltado pra cem humanizações, tá? Se você entrar aqui, a coleção de projetos, como eu falei, a dois, ó. São dez projetos, cinco de interiores, cinco arquitetônicos. São todos blocos e projetos diferentes. Ó, você pode entrar aqui. Vai ver meu pacote número dois, tá? Com 260 itens aí, tá? De marcenaria, marcenaria com humanização, beleza? Então, tudo isso. Se você quer ver melhor, tá? Dentro de qualquer aula que você assistir, inclusive dessa aula que você vai assistir, você vai ver que tem uma descrição aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Existe uma descrição onde existem todos os meus materiais, tá? Então, você vai ver aqui, ó, que tem todos os links de blocos dos pacotes separados, os combos promocionais, os cursos que estão disponíveis hoje e os pacotes de blocos, tá bom? Então, você pode acompanhar tudo por aqui, tá? Você pode adquirir esses materiais diretamente via Telegram, WhatsApp, ou você pode adquirir através da Hotmart também, tá? Tá tudo lá separadinho, linkadinho, que você pode assistir tranquilamente, tá bom? Então, as plataformas estão aí. Outra coisa aqui, ó, tem gente que pode estar me assistindo pelo blocos de Revit aqui também, pelo Instagram. Ó, nós temos o nosso Instagram, blocos de Revit, você pode acompanhar lá o nosso conteúdo, tá? Tem muito conteúdo bacana que você pode acompanhar lá, tem muitas aulas legais, tem conteúdo, inclusive, a gente tá gravando, tá, ao vivo aqui, enquanto eu gravo essa aula aqui. Você pode acompanhar a gente, cara, tem muito conteúdo legal, prático, tá? Muita dica de representação gráfica, enfim, é uma comunidade que a gente criou aqui pra difundir, tá? Você pode seguir também o meu Instagram, o Arquiteto Felipe, que é seguir lá no perfil profissional também, tá? Então, você pode seguir a gente lá através do Arquiteto Felipe também, recomendo vocês acompanhar a gente aqui, tá muito legal também, tá? Segue a gente lá, beleza, Arquiteto Felipe? Pessoal, pode me seguir também pelo Facebook, tá? Vocês podem me seguir pelo Facebook lá também, tá? Ó, pode me seguir lá pelo Facebook, beleza? Vocês também podem me seguir pelo LinkedIn, o Twitter tá desativado, né? Então, vocês podem me seguir pelo LinkedIn aqui também, tá? Segue a gente aí nas comunidades, tá? Acompanhe a gente aqui. Mas se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, eu tenho certeza que você vai ter um resultado bacana, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, um grande abraço, ótima semana.